E aí meu povo, ai a pessoa quer falar galera, mas não pode falar galera nos vídeos, não pode falar galera É, bom, eu fiz um, eu fiz uma estreia outro dia e o pessoal reclamou que a estreia era pititica, era coisada, mas tudo bem, deixa quieto, vai Mas aí falaram pra eu fazer um vlog, uma estreia de vlog, um vídeo maior, eu não sei se essa daqui vai ter estreia, né Mas aí eu tô gravando esse vídeo aqui, certo, pra nós bater um papo, que eu tenho que ir no mesmo lugar que eu fui outro dia Lembra que eu mostrei pra vocês a avenida, até que amanhã eu tava perdendo o cartão, por que que tá tremendo desse jeito, caramba É que eu tô na buraqueira, a hora que eu sair da buraqueira vai coisar Bom, vamos começar então, eu vou mandar alguns alôs e comentar algumas coisas nesse vídeo aqui, tá Vê se vai dar tempo também, se não der tempo, depois abafa Se for estreia galera, se for estreia vocês ficam a pampa que eu vou fazer ele um pouquinho maior Assim, maior do que aquele, tá Porque lá foi 3 minutos e 22 Antes eu fazia vídeo grande, o pessoal reclamava, aí eu fiz o vídeo pequeno, o pessoal reclamou Mas acho que reclamou por causa da estreia, aqui na estreia tem que ficar mais tempo batendo papo, né Eu não sei se isso daqui vai dar, não dá meia hora daqui lá Bom, com o trânsito desse jeito na hora do almoço, pode ser Deixa eu ligar o ar aqui Ah, meu carro tem ar Tem ar nessa carniça? Tem, opa, geladinha Bom, gente, hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 28, né Meio dia e 53 agora, eu não sei que hora que eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube Eu tô editando um do Cid Cachorreira Mas que eu vou colocar esse primeiro do que o do Cid Cachorreira, ok? Então vamos lá Vamos começar com as coisas recentes, né Quero mandar um alô pra mãe da Maria Helena e o Mundo Cor-de-Rosa, lá de Jaú Hoje eu tava na live dela, tinha bastante gente lá, um pessoal legal A Márcia Paz, o Brasil Brasileiro, a Ilma, a Renata, lá da Turquia Eu fiz uns amigos lá, conheci uns povos novos lá, né E a mãe da Maria Helena falou pra mim fazer live, não sei o que Eu vou ver se eu faço uma live hoje, tá Por isso até que eu vou ter que colocar esse vídeo agora à tarde Pra dar tempo de vocês ficarem sabendo da live Então, hoje é dia 28 de novembro, hein A live é hoje à noite Você vê esse vídeo depois? Talvez, não sei se tem lives outros dias, mas tudo bem Então mandar um alô pra todo mundo que foi lá na live da menina Cor-de-Rosa Da mãe da Maria Helena Cor-de-Rosa, né A coisinha Cor-de-Rosa Todo mundo que tava lá, eu não vou lembrar de todo mundo Mas eu gostei do Pivete, o Pivete é coisado Falou que ia roubar eu, porque disse que eu tenho dinheiro Eu falei assim, eu não tô sabendo disso, eu vou me roubar também Né, mas tá beleza Mandar um alô pra Thelma Ikechima Que pôs um vídeo sobre casamento esses dias Tá vendo como que eu vejo os vídeos? Pôs um vídeo sobre casamento esses dias, né E o casamento lá é bom, hein, galera É, não pode falar galera O casamento lá é bom, hein Qualquer coisa, nós vai pro Japão, só pra ir nos casamentos Mudar pro Japão, só pra ir nos casamentos Ficar indo comer de graça, nas cachoeiras Tem umas cachoeirinhas lá, umas cascatinhas lá, uns negócios Tava da hora o casamento E era depois... Ó, é a Thelma Ikechima, tem quantos canal, hein Uns 30 canal a Thelma Ikechima O que a Thelma Ikechima tem de fia, ela tá querendo fazer de canal Tem a Thelma Ikechima, tem Thelminha JP Tem uns par de coisa lá E aí senhorinha, a senhora vai ter que esperar que eu já entrei na esquina Senão eu esperava a senhora mais O pessoal vem atrás e coisando eu Tá beleza? Mandar também um alô pro Globo Periférico O Globo Periférico deixa umas mensagens legais lá nos vídeos dele Então Globo Periférico, salve pra você aí Ouvi seu vídeo lá, muito legal A Lene Almeida, também vejo os vídeos da Lene Almeida Ela deixa umas mensagens legais de bom dia principalmente Eu marquei um lembrete na estreia do Afiliadex Mas acho que eu não vou ver Porque eu não tô no serviço agora com internet Eu tenho internet aqui no celular, mano Não sei se dá pra fazer live, então eu abafo, eu abandono É estreia? Então vocês segura aí que nós vamos coisando aqui, tá bom? Eu quero mandar também um alô pra Alphaleninha Alphaleninha tem um vídeo dela fazendo bistequinha com tamarindo Eu nunca tinha vindo tamarindo na minha vida Eu já tinha visto falar no Chaves do tamarindo Mas eu não sabia que tamarindo era daquele jeito que dá pra fazer qualquer coisa Eu achava que só dá pra fazer suco Mas dá pra fazer um molho pra pôr na bisteca Vocês vão lá no canal da Alphaleninha Eu não aconselho se você tiver com fome, sei lá, ver esse vídeo Porque vai coisar, viu? Se você tiver com fome, você pega pelo menos uma bolacha Ou alguma coisa, um suco e vai coisando Porque a hora que você vê o vídeo vai dar Olha, eu já fiquei com água na boca Porque só eu lembrei Eu lembrei do vídeo e eu já fiquei coisado, né? Tava falando, Alphaleninha, aquele vídeo seu ficou muito legal É, Vida no Sítio é muito bom também Outro dia ela mostrou O que que ela mostrou mesmo? Ela mostrou os arredores, né? As flores que tem lá onde ela coisa Eu fiquei com saudade de quando eu morei na Roça Eu já morei um tempo lá no Mato Grosso E eu fiquei com saudade Os ônibus daqui de Bauru é forgado Porque eles ficam empurrando a gente Eles pensam que aquele pedaço ali é só deles Mas se eu quiser ir lá, eu vou também Quer ver, ó? Olha lá, eu vou também no lado do ônibus Se eu quiser andar aqui, ó Lá, 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 lá Tô no lugar do ônibus Mas agora eu vou sair porque tem um ônibus aqui na frente Caralho Os caras ficam coisando Pode passar, tia, o sinal tá vermelho Mandar também o alô pra filha Dex, né? Pra filha Dex, pra Ariane Barbosa Viu, Vida, Ariane? Olha, Ari Como que chama esse negócio seu aí? Tem que passar os remédios, filha Tem que coisar Ela disse que ela tá com eczema emocional Se a pessoa estiver nervosa Sofrer alguma coisa emocional Dá uns problemas Ela teve uns negócios na cabeça Ela tá com uns negócios na mão, no pé Ô, Ariane Nós tamo rezando pra você pra dar tudo certo, tá? Tá tudo beleza Ah, quem tava na live da mãe Da menina cor-de-rosa também Era a Patrícia Opa! Priscila Priscila Um beijo pra você, querida Eu tô olhando errado Eu não aprendi a olhar ali ainda Ah, um vídeo de cinco anos do canal Junto e misturado Eu vi também o vídeo dela Tá muito legal Junto Parabéns, viu? Pelo seu cinco anos Ela conta Ela fez uma mini biografia Ó, Ariane Quando você cozinhar o galo da misturado aí da Lu Eu quero a coxa, tá? Quero a coxa esquerda Diz que a coxa esquerda do frango é mais gostosa Eu então quero a coxa esquerda do frango Da Ariane Da misturado, tá? Aí depois ela compra outro frango É, frango não dá problema Não dá essa coisa Mas tem que temperar legalzinho, hein? Senão eu não vou querer Eu vou morder um pouquinho e coisa, tá? E você guarda uma pena Quando você for descabelar ele Tirar as penas pra cozinhar Tem por água quente lá pra coisar as penas Você guarda uma pena pra mim Eu quero uma pena do rabo Daquela bem grandona Mas não guardar de lembrança Fazer um brinco grandão assim Ok? Ok, junto! Quando nós for coisar o seu galo aí Que eu quero uma pena pra mim dele E quero a coxa esquerda, hein? Ah, Junto e misturado Fez cinco anos de canal Também mandar um salve pro Tagenial PT Que fez aniversário esses dias Ele não tá aí na estreia Mas se ele ver depois aí Galera, se vocês estão vendo o vídeo depois Eu tô falando estreia Porque teve estreia pra nós bater um papo, tá? Porque durante o vídeo vai ficar legal Tô entrando agora na Avenida Rodrigues Alves Vou lá naquele material de construção daquele dia, tá? Eu desisti do negócio da Melius Eu falei pra vocês já E sábado eu ia fazer um vídeo Ia fazer um vídeo assim Eu chegando E fazer tipo uma transmissão do jogo Vocês viram esse último vídeo meu que tá no ar aí? Que eu narrando um jogo É jogo de 2010 Eu nem... Eu tava na rádio Mas eu não fazia parte do esporte Então eu ia meio de bicão Aí eu narrei esse jogo Gravei no celular Um colega meu Que ajudou eu a pagar o curso de radialista O Pinholi Um abraço pro Pinholi Um abraço também pro Derência E um abraço pro Toninho Gimenez Que é o atual vice-prefeito da cidade Inclusive Estreia, estreia Primeira mão Eu tava ontem na cidade Andando na carçada, né? Aí um cara bateu com o livro assim Na minha morra Que eu olhei Quem que era? Vocês vêem que eu sou importante, hein? O vice-prefeito da cidade Eu não vi ele Ele viu eu E cumprimentou eu Ah, o Toninho é gente boa Toninho é um cara legal pra caramba Vamos dar um abraço pro Toninho Pra todo mundo lá da Bauru com painéis Pro Aguinaldo Pro Pocan Pro... Pra quem mais? Pro Edgar O filho do Edgar Que ontem eu vi na... Eu vi ele no mercado Cumprimentou eu também Os pessoal cumprimentam Eu gosto de cumprimentar os outros também Eu gosto de abraçar Apertar na mão Mas tem hora que não dá, né? Tem hora que é coisado Mas então... Mandar um abraço Para o vice-prefeito da cidade de Bauru Que é meu amigo E o duro que eu só tô pegando No lugar de buraco aqui hoje, hein? A câmera tá tremendo O Mike não sei o que Ô gente, eu já tô quase no meio do caminho Eu não sei a que hora vai esse vídeo aí, hein? Os caras querem vídeo grande Mas tá embaçado Quem mais que eu vou mandar alô aqui, hein? Ah, eu vou mandar alô Pro Aliados Rap Galera, o Aliados Rap Você na estreia? Tá na estreia, o Aliados Rap? Galera, o Aliados... Eu tô andando devagar, eu acho, hein? Vou ter que coisar aqui Ah, não adianta você ficar me empurrando, filhote Você não aguenta com o meu carro, hein? Não adianta que essa carniça aí Tudo cheio de carregada ainda Que que é ideia? Que peda de pau em cima do carro Não adianta, não me aperta Que você vai ficar na vontade, hein? Aliados Rap Da hora, mano, o seu canal Eu curti mesmo aqueles vídeos de rap Do jogador lá É assim Ontem eu tava vendo uns canais Mas eu tava vendo pelo menos Dois vídeos de cada canal Aí, tá vendo? O cara me faz eu acelerar Eu vou chegar mais rápido O vídeo vai acabar mais cedo Eu vi o do Marcelo e o do Abemayang Abemayang? É Abemayang que fala? Ah, daquele negrão lá Coisar Bom, ficou da hora, hein, cara? Eu vou ver depois Eu até mandei o link pro meu moleque Pra ele ver Ele gosta de ver vídeo Ele joga bola, né? Ele gosta de ver vídeo do futebol dos caras E nos vídeos seus Você põe lance dos caras, mano Ficou muito da hora, véi E eu não tô gostando desse carro Me apertando aqui atrás Essa carniça Aí o outro tá dando seta Não sei pra onde que esse povo vai, hein, meu? Oh, meu Deus do céu, viu? Oh, meu Deus do céu, viu? Quase coisei a menina magrelinha Você menina Você não pode correr Que você não vai conseguir Ficar em cima da moto, hein? O vento vai derrubar você Mas tudo bem Bom, manda Quem que tá mais indo, meus amigos? Meu querido Goiaba Eu vi o vídeo Que você mandou um alô pra mim É, molecote O ratinho do Goiaba O bombinha O bombinha é Tem que olhar pra tudo quanto é lado Até pra cima você tem que olhar Se você for virar aqui em Bauru Até pra cima você tem que olhar Não embaça Olha o tio vendendo água, suco, coco Não, tio, eu tô sossegado Obrigado É, você vai vender bem Que tá quente pra cacete hoje, hein Hoje tá embaçado Então, Goiaba Obrigado do seu alô Que você mandou pra mim Pra Telmo e Quechima Mandar alô pro Leandro Ferreira Bonecos Pra Lili A Lili coisou as cartas Lili, eu tive uma ideia Que eu vou fazer um vídeo De uma cartomante Eu vou arrumar as roupas Lá no bazar do Ceaco Primeiro eu vou falar Com a dona Lúcia Se ela me empresta, né Aí eu faço propaganda Do bazar no vídeo Vou fazer uma de cartomante, tá Agora eu não sei Se eu faço uma live Ou se eu faço um vídeo Pra as pessoas Fazer as perguntas E depois eu faço o vídeo Respondendo as perguntas Ou eu faço só o vídeo Escolho aleatoriamente Os canais, né É que você escolheu os canais E depois não escolheu As outras pessoas Às vezes vai ficar com rá É, não falou A cartomante não leu minha sorte Mas tudo bem Eu vou ler a cartomante A Madame Krell, tá A minha cartomante Vai chamar Madame Krell Que ela é filha do Pai Krell O Pai Krell é mais Pro lado da Umbanda Do negócio de, tá O Pai Krell é o que Falou as Como é que fala As previsões Pra 2018 do nosso canal Não foram previsões Tão boas assim Mas tudo bem Vamos ver se a Madame Krell Fala alguma coisa boa Pros inscritos, né Então eu vou bolar esse vídeo Aí vou fazer o vídeo Da Madame Krell A Lili leu as cartas Pra mim lá As cartas A Lili é coisada Falou as verdades, gente Esse negócio de carta aí É coisada, hein E não é assim que falou Coisas aleatórias Que vai funcionar Pra todo mundo Mas o que ela falou Realmente Realmente pegou fundo Do meu coração Ó, tem carro me empurrando aqui Mas agora é carro Mais coisada, hein Mas eu não vou dar moral, não Eu vou entrar aqui, hein Filhote Segura a peteca Olha a agenda Estamos quase chegando já Dez minutos É estreia? Ó, vou fazer esse vídeo Da estreia Depois acabar a estreia Tirar o vídeo do ar Mas tudo bem, vai Ó, manda alô pra todo mundo aí Depois o pessoal vai falar Ai, você não mandou alô pra mim Mas eu tô falando dos canais Que eu fui também, né Eu fui no canal da Renata A Renata tem uma voz bonita, né Ela tem uma voz bonita Ela mora lá na... É na Ucrânia ou na Turquia? Ela mora É, ela mora lá naqueles lugares Lonjão também Ela fala uns negócios De umas danças lá Uns coisas Ah, o... Vai lá com o Baco Vai lá com o Baco Como você consegue, mano Pôr vídeo no YouTube? Eu faço live lá do meu... Depois você apaga as lives? Eu não reparei isso Porque eu faço vídeo lá No meu coisa Depois vem É, o seu vídeo foi pegado Direito atrás Tem a hora do negócio Desse artigo 13 aí Vocês viram, né O negócio do artigo 13 aí Que tá embaçando Você não vai poder compartilhar as coisas Você não vai poder Nossa, tá embaçado, mano Mas eu acho que não vai deixar O Google é poderoso O Google não vai deixar Passar essa parada aí Mas aí Falou que você não pode compartilhar Mas você entra no vídeo Vamos por Você entra numa matéria Do jornal Aí tem lá embaixo Pra você compartilhar No Facebook No Twitter Pra você compartilhar No Google+, Que não vira nada também Eu não sei Não dá pra entender Esses caras, mano Não sei Ó, a última dica Duas últimas dicas Que eu vou dar Que eu já tô quase chegando No negócio ali Ó, essa estreia aí Já tá acabando, hein O pessoal Não vai reclamar Doze minutos, hein Ó Ah, mandar alô Pro Under 10 Under 10 É, Under 10 O Under 10 seguiu um cara, mano Dos vagos Moto, não sei o que lá É, o cara Perdidão O cara, tipo O lobo solitário Ele tava coisado E ele seguiu ele Mas ficou Foi legal o vídeo, hein Under 10 Parabéns E o Diogo Caramba Você não vai pôr vídeo Não, mano Eu vi o vídeo do Baiano Lá, fui lá hoje Pra ver se tinha mais coisa Não tinha Só tava o vídeo do Baiano Mas tudo bem Depois era que você pôr vídeo Não é vai lá Eu não tô recebendo Notificação suas Mas tá beleza Vem vindo uma moto rasgando ali Mas deu tempo de eu passar Que meu carro é rápido Meu carro é muito rápido Gente Eu vou ter que parar Num lugar que facilita Pra mim sair, né Eu não gosto de dar trabalho Pros outros Mas tudo bem Eu já cheguei Já, olha que coisa Olha que coisa Que cocô Mas tudo bem Ó, vou falar só duas coisas Pra vocês aqui Você pode ficar parado Com o carro Com o ar ligado Pode, né O ar vai desligar Seu coisado Vai desligar, não Vai, vai desligar Tem que deixar coisado É, ó Vocês Coloca a descrição No vídeo do vocês Às vezes a gente vai no vídeo Eu vou ver o vídeo inteiro Mas na descrição Fala alguma coisa Que tem no vídeo Pra você aguçar A curiosidade da pessoa Que eu já vi canal Tem muito canal assim Que ele põe a mesma descrição Todos os vídeos Dele é a mesma descrição Não tem diferença Só muda o título Porque o título Também não tem jeito Então põe uma descriçãozinha Nem que for curtinha lá Pra falar Pra gente ficar meio curioso E a gente querer ver A sequência do seu vídeo Certo Aí fica legal E você chama aí outra Isso ajuda também No negócio do Google lá Pra pessoa ver Achar seus vídeos Pra pessoa digitar na busca Digitar no Google E aparecer o seu vídeo A primeira coisa que vai aparecer As quatro primeiras linhas Vai aparecer assim É... Ah, nesse vídeo Eu falo disso, 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 disso Se você não pôs daí Não vai dar certo Não vai funcionar Vai ficar sempre a mesma coisa Aí não vai dar certo E outra Vocês que fazem live Pelo amor de Deus, gente Eu fiz um vídeo Já eu falei disso Faz uns vídeos Intercalados com as lives Curtinho Porque tá Eu tô na live da... Da Maria cor-de-rosa Da mulher cor-de-rosa lá De Jaú Da sorveteria Café Aí Ela fala do canal Eu vou no canal Mas o canal só tem vídeo De duas horas Três horas Quatro horas Como que eu vou te dar Visualização Como que eu vou comentar Como que eu vou acompanhar Não dá Aí você faz uma live De uma hora, duas horas Depois você faz um vídeo Mais curtinho Ou faz uma live até Faz uma live Chamando pra outra live Mas fala mais alguma coisa Se você fazer só live Aí não dá pra gente coisar, gente Ninguém Não tem como Só quem tá na hora da live E outra Você não vai conseguir Visualização futura com isso Tá Eu um pouco Eu parei um pouco De fazer live por causa disso Faz uma live de uma hora A pessoa não vai assistir Uma hora, gente Não vai E pra ver um... Pra dar uma visualização pra você Tem que ter uma porcentagem Do vídeo que vai ver Não precisa ver o vídeo inteiro Mas tem que ver Acho que pelo menos 70% do vídeo Só um vídeo de quatro horas Tem que ver mais de duas horas Pra marcar a visualização Então não vai dar certo Então eu queria pedir pra vocês Que faz só live Só live E outra Se você faz só live Então Às vezes você não quer Não vai adiantar É negócio de escrito Vai ficar ruim de ser Porque a pessoa Não vai Se ela perder a live Depois não vai lá Pra ver a live inteira Tá Esporádicas lives Vamos por Se eu quase não faço live Se eu fizer uma de uma hora Pode ser que a pessoa vai Depende também Do andamento da live Do que você tá falando Você vai mantendo a pessoa Grudada ali Pregada Pra escutar a sua live Se não, filho Você tá lascado Você tá perdido Você tá coisado Ok Então é isso daí Que eu queria falar Tá com 15 minutos o vídeo já Eu não vou editar Não vou coisar Eu vou colocar o vídeo assim Não dá pra pausar, né Ai, dá pra pausar, cara Se eu pausar aqui Aí eu vou lá Faço um negócio Depois eu volto E nós continuamos Eu vou tentar isso, gente Se não der Depois eu não sei O que vai dar Se desligar aqui Coisar, tudo bem Ok Beleza É aqui que eu tenho que ver Beleza Eu vou pausar aqui Eu vou lá Depois eu volto Vamos ver se vai dar certo Então vamos lá Pausando Pausando Ok Ok Voltamos, galera Ai, deu certo Bom, deu certo eu acho, né Mas vamos ver então Tá, depois nós ver Que coisa Deixa eu ter que prestar atenção Que isso não vai coisar Que carro que é esse daí Vai, filho Passa Ai, ele vai parar Ajusta onde eu vou virar Caramba Ah, tiazinha Ah, tiazinha marona Eu ia virar Vou ter que dar o balão lá na frente Ela vai descer Eu posso coisar aqui, ó Tem que prestar atenção Essas ruas Meia coisadas, né Ai, galera Deu até um coisa agora em mim Mas deu certo Deu tudo certo Graças a Deus Vim num carro preto Carro preto Espera que eu tô coisando Eu tô manobrando, hein Carro preto Obrigado, carro preto Você não me esperou Mas obrigado mesmo assim E aí, pra onde que eu vou aqui? Ah, é pra baixo Você vai nesses lugares labirintescos? Gente Fica coisado Onde nós estávamos, hein? Eu não lembro onde nós estávamos Bom, eu tava no depósito Vocês ficam aí, né? Mas tudo bem, vai Vamos virar Prestar atenção Agora Não vai coisar Ah, eu também vi o vídeo da Kelly A Kelly passando uns negócios Na cara do coisa Na cara do coisa este ano É, a Kelly encheu a cara dele de açúcar É açúcar aquilo lá, hein? Pra ficar Pra escolher Ah, coisou a cara dele lá Ficou tudo branco E depois ela disse que é bom Aquilo que você faz assim, ó Mas a cara da gente fica tudo coisada depois Tudo ardida Minha mulher tem uns negócios Ela chama esfoliante Esfoliante parece que rasga tudo a cara da gente Parece ser Sabe house? Parece que você passou house na cara Passa house na cara A cara sua fica Então você tá no gelo Coisado Mas dá Eu acho que fica legal Ô Kelly Por que você tava com aquela cara Não comendo o vídeo? Eu tinha tomado um Eu tinha tomado uns uísque Ai, agora eu tava meio coisado Que, sabe, né? A gente quando levanta da cama A gente fica coisado Eu sei lá que sim Essas coisas, gente Mas tudo bem, vai, galera Tudo bem Então, ó Eu vi também o vídeo da Kelly Ela, o Estiano Quando a Kelly estiver gravando Não sei O filho da Kelly fica quieto Porque não é que é prestar atenção Tá bom? Não fica fazendo barulho Não fica coisando Pra não dar trabalho Tá bom? É isso aí, gente Tá um calor danado aqui em Bauru hoje Mas tudo bem A gente tem um caminhão bem na mão que eu tô Nossa senhora O cara já entrou também Eu vou ter que segurar a peteca aqui, ó Peraí que esse caminhão Parece que tá carregando caixão Essa carniça Ó, o cara já quer sair voado Eu não posso sair daqui Porque eu tenho que ficar nessa mão Até lá em cima E se eu sair daqui Lá na frente eu vou ter que voltar Fazer o quê? Acho que eu tinha que proibir Caminhão de andar nessas horas Que a gente tá com pressa Ô, caminhão Você vai, mãe O Gori tá lá? Tá Ele tá com pressa? Tá Então, caminhão, espera Ah, o Gori tá lá? Não Então, caminhão Vai que vai, filhote Olha a vagareza dessa carniça Mas tudo bem, vai Vamos entrar Depois desse carro preto Depois do carro preto é eu Opa Figuinhas Figuinhas depois do carro Hum, não é um só não É dois, caramba Por isso que tá embaçado de jeito Agora eu volto, tá vendo? Isso que é duro Você sai, volta Sai, volta Tem gente que não sabe se vai, se fica É embaçado Tem um sinal ali pra ajudar Mas é um sinal humano O humano vai, aperta e coisa Eu acho que eu vim pro lugar errado Mas tudo bem, vai Vamos voltar O que nós tava falando mesmo? Ah Das descrição Das lives E dos vídeos Coisado Tá bom, gente? Ô, motoqueiro O que foi, filho? Só que você tá com essa carça branquinha aí Vou passar na lama aí Coisado Tudo de sua carça Você vai ver só Aí vem vindo rasgando ali, ó Vai dar pra mim Você vai deixar o ir Figuinhas Figuinhas Aí, passei Figuinhas é a seta, hein Não pode esquecer de dar seta Mas acho que tem carro que não tem seta no mundo Tem carro que é coisado Mas tudo bem Acho que não é muito legal andar de moto Nesse calor não, hein, gente Olha o trator Que poeirão do caramba Olha o trator tinha que ter uma cabininha, né Aí põe o cara lá dentro O ar-condicionado Tudo Coisado O cara ficava legal Olha, já passou do tempo da estreia, né Já tá com 20 minutos Mas vocês tá aí ainda? Diogo Pantera Negra Quem mais? Under 10 Telma e Keshima O sinal ficou vermelho Quem mais? O Baruchope ali em cima Eu quero parar bem pertinho da marca da risca Tem um negócio de brinquedo ali, ó Ali tem uma van Ali tem o ragazzo Aqui é o ragazzo Aí no ragazzo tem brinquedo Porque é de eu vir no ragazzo Comer uma coxinha só pra mim brincar ali naquele negócio Será que eu posso brincar ali? Ai, eu vou brincar no ragazzo Lá, 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 lá Eu não posso vir no ragazzo Eu tenho que vir no MEC Que é onde a minha filha trabalha Que é o sinal rápido da bexiga Ô, obrigado, filho Eu já vou ficar do lado de lá Gente, tem uma coisa que eu não gosto É a pessoa Tá lá Tem três faixas aqui, ó Tá lá na quinta faixa Aí chega lá na frente E ela quer cortar já Aí, ó Do jeito que esses caras estão fazendo São os vagabundão Por que você já não ficou aqui pra coisar com nós? Fica querendo cortar o negócio Tudo bem Gente, eu quero agradecer Que eu não sei de onde apareceu Esse dia eu perdi sete inscritos Eu tô com 1290 Faz uns seis meses Aí esses dias foi pra 1288 1287 1286 1285 Agora tá com 1295 Oi, que beleza Obrigado por os novos Recentes inscritos Se quiser deixar um joinha aí O vídeo já tá ficando grande pra caramba Mas tudo bem Mas é, estreia Estreia, beleza Depois que tirar a estreia Já Ninguém me ame, né? Mas vamos que vamos Ah, eu fui ali no mercado Minha mãe não gosta que eu fale as coisas Eu fui ali no mercado, ó Não sei o que eu tenho no mercado Eu comprei uma porta lá no mercado No mercado não tem porta Tem um negócio de você limpar a porta Mas porta não tem não Eu fui no mercado No mercado No depósito comprar Umas portas ali pra pôr lá em casa Tá, o canal tá meio coisado Porque Tá arrumando lá em casa Tá reformando Meu primo tá fazendo lá Ô, negão Obrigado, hein Precisa de um pedreiro Você mora em Bauru Fala com o negão Ailton José de Oliveira É Ele é bom, hein Ele, a mulher dele Fala um regaço na obra Quando você liga o ar O motor do carro fica coisado, né Fica Querendo coisar Mas, então É Aí tá tudo bagunçado, galera Ai Ah, trocou os amortecedores meus Por isso que ele tá coisado agora Tá legal Então Tá tudo perdido Eu perdi minha toca Eu não sei onde tá meu óculos Eu não sei onde tá minha luva Bom, minha luva eu sei Eu achei a luva Lavei a luva Pôs no varal pra coisar A minha mulher pegou e perdeu a luva Minha mulher sumiu com a luva Minha mulher tá sabotando meu canal, hein Se vocês estiverem sabendo aí Vocês chamam o FBI aí Pra A CIA Essa A KGB Esses negócios pra pesquisar Minha mulher que ela tá sabotando o canal, hein Como que ela sabota o canal do Gore? Ela não vê meus vídeos Ela não vê meus vídeos, minha mulher Então Quando ela estiver na live Vocês falam assim Mulher do Gore Veja os vídeos do Gore A Miss Bolinha Ela participa dos vídeos E não compartilha com as molecada Porque tem gente que escreve comentário Falando dela Ela não responde Ô, Robinho Eu nem vou falar Ô, Robinho Você é boza Ô, carro Sabe o que? Tá coisado? Você vai ficar Marcando, hein E o duro não é nada O duro é que eu tenho que ver Se o lugar que o meu carro tava estacionado Se eu vou ter vaga Ai, eu não sabia que vinha carro dali, não, mano Ó, o cara parando Eu sei dirigir, ô, maluco Você acha que eu vou entrar no seu carro Pra você bater em mim Que é essa carniça aí? Carniça nada O dele é melhor que o meu Ai, caramba Ó, ali tem uma pista de skate Vocês não vão ver Mas aí eu tô só falando Pra vocês ficarem curiosos Qualquer dia eu vou passar aqui Eu vou filmar a pista de skate Pra vocês Eu não vou coisar com a pista de skate Que eu não sei andar de skate Eu quero andar de patins Quero aprender a andar de patins Ai, eu vou andar de patins Com um patinho na perna Outro patinho na perna E tá Quém, 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 quém Né? Ó Não tá chegando ainda no lugar Que eu vou parar Mas eu quero Mandar um alô Pra Maria Celeste Dias Já falei, né Da Ariane Barbosa A Tina Poeta Tina Poeta E aí, carro? Tá marcando, filho? Não tem ninguém na sua frente Mano, vamos? A Tina Poeta Agora virou artista prástica Ela faz uns negócios Coisados lá Tem sinal aqui? Ai, tem um sinal aqui Ela faz os Como é que chama? Como é que chama Esses negócios Que não parecem com nada Esses quadros Que você olha Um monte de cor misturada É esse negócio aí É, adivinhou Parabéns Eu não sei quem foi Mas adivinhou aí Eu viro aqui Eu viro lá, hein Vou virar aqui Eu não gosto de dar seta Em cima do pinto Em cima da pinta Mas tudo bem Vamos dar seta aqui na hora Vem ninguém atrás não Vem o carro branco Estou com a sorte Carro branco atrás de mim Hoje Eu vou jogar no bicho Então tudo bem Ó, galera Ontem o cara contou Uma história pra mim Uma piada pra mim Eu vou contar pra vocês Eu não sou bom de contar piada Vou contar uma piada pra vocês Agora Pra encerrar Pra testar lá Aí, né O cara tava andando assim Puxando um burro Era um burro Aí falou assim Ah, não sei o que Aí encontrou o compadre Falou Ó, compadre Eu tô querendo vender Esse burro aqui Eu vou vender esse burro pra você Você não quer comprar Esse burro de mim? Falei assim Ó, compadre Eu não vou comprar burro de você não Porque eu tenho dinheiro Pra comprar burro E por que você quer vender Esse burro pra mim? É, compadre Eu quero vender esse burro pra você Porque esse burro fala, sabe? É, esse burro fala E é um burro mágico E se você comprar Ah, eu acho Você vai ganhar dinheiro Com esse burro aí Não, compadre Eu posso ter que comprar O burro de você, mas É, você tem que provar Pra mim Que esse burro fala Aí ele chegou E falou assim É, bom dia, burro A burro falou assim Bom dia Ele falou Oi, não é que o burro fala mesmo aí Eu falei assim Não, mas Seu burro falou Só uma frase Só uma frase Ou qualquer coisa O bicho, o cachorro Pode falar Vai, filho Eu tô esperando Aí ele falou assim Não, compadre O burro fala Você mais coisa Ele falou Oh, burro O que você comia hoje cedo O burro falou assim Eu comi capim E bebi água Lá no coxo Do lugar que eu fico Coisado O burro fala coisado também O burro Ninguém me ama Ele falou assim Ó, compadre Eu vou comprar esse burro De você então Quanto você quer do burro Ah, compadre Eu quero tanto Aí ele deu no burro E foi embora Aí, só que não pode montar Com o burro O burro falou assim Que não podia montar nele Ele falou assim Ó, se não monta no burro Senão o burro vai parar de falar Aí, beleza Aí ele tava andando com o burro assim Ele viu uma cobra No meio da rua Falei assim Nossa Hoje eu tô com sorte, hein Eu acho que eu vou Jogar no bicho Que eu vi essa cobra No meio da rua Hoje eu tô com sorte Que eu comprei um burro Agora eu tô vendo uma cobra Acho que eu vou jogar Na cobra Na cabeça Aí o burro falou assim Não Joga na borboleta Falei assim Tá bom Vou jogar na borboleta Então o burro fala O burro coisou comigo Eu nem sei mais que voz Que eu fiz pra imitar o cara Mas tudo bem Tensão Aí chegou Ele foi lá no coisa do bicho Jogou Não pode jogar no bicho, hein Gente Não pode mais É porque na piada Pode jogar no bicho Pô, sei lá Fica quietinho aí Só tô passando em rua Buraqueada hoje, hein Eu tô passando nas ruas Buraqueadas Aí ele falou assim Ó, eu vou Então eu vou jogar É assim que eu falei, né Então eu vou jogar Na borboleta O burro pediu Não dá pra ver nada Ali também Então eu vou jogar Na borboleta